Então tá, Eduardo, nesse momento aqui a gente já viveu isso com o 6.9, a gente fica muito contente de estar aqui contigo de novo para fazer a entrega dessa casa nova. Pode ter certeza que a gente colocou todo o nosso empenho aí mais uma vez para te entregar uma casa nova aí para poder viver novas aventuras e poder pegar a estrada de novo aí com tudo que tu merece. Deixamos também algumas lembranças aí dentro do Motorhome, uns presentes para te lembrar da gente aí pelo caminho. Obrigado. E para finalizar, queria ler aqui um cartão de novo em nome de toda a nossa equipe para agradecer essa renovação, esse momento novo que a gente está vivendo junto aqui. Eduardo, obrigado por estar conosco em mais esse momento especial. Que você seja muito feliz a bordo da sua nova casa sobre rodas e possa usufruir o que de melhor essa vida pode oferecer. Ficamos muito contentes em ter você na família Santo Inácio. Seja ainda mais feliz e viva a vida com o carinho de toda a nossa equipe aqui. Obrigado.